Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia de Vlogmas. Então como eu vos disse, hoje me avisava o faz anos, portanto nós viemos todos a almoçar com ela. Entretanto já estamos um bocadinho atrasados e eu ontem tinha hoje dito, acho eu, que era eu que ia a conduzir. Porém contudo, como ainda não editei o vídeo de hoje, porque ontem já não tive tempo, porque estive a acabar relatórios até às 3 da manhã, depois comecei a editar o vídeo mas estava cheio de sono, vou ter de editar na viagem, rezem para eu não ficar mal disposta. Portanto já vou levar o PC para editar na viagem, que ele também não é muita coisa, numa hora deve estar editado, portanto já. Não sei porque estou a falar de onde parece, mas ok, acho que é porque estamos atrasados. E agora vou mostrar-vos o meu outfit de hoje, já viram que estou bem quentinha e vamos embora. Então pessoal, este é o meu outfit de hoje. Eu estou com este casacão, minha Michael Kors, esta botinha, cascol da Zara e um vestido básico preto, aqui por baixo. E pronto, basicamente, o meu batom é o Lovecraft da Kat Von D. Gosto muito dele. E é isso, agora vamos embora, não liguem ali ao meu pijama, em cima da cama, estou desarrumada como sempre. E agora vamos seguir viagem porque já se faz tarde. Até já! Te vias? Olá! Estás bem instalado? Música O que é isso? Pessoal, encontrei aqui um fã. Não, estou a brincar, é meu primo. Olá pessoal, então já cheguei a casa. Eu não gravei assim muito do meu dia, porque o meu dia não foi assim tão gravável. Estive com a família, então eu normalmente não gravo muito nessas situações. Normalmente quando estou, eu acho que é mais, não só família, mas adultos. Eu não gravo muito nessas situações. Eu agora, eu não consegui editar, eu não vos cheguei a dizer, mas eu ia editar no carro e eu editei para aí 10 minutos e fiquei mal disposta, porque eu enjugo muito nas viagens, se for olhar para o telemóvel ou para o computador. E agora são 7h05 e eu tenho de ir acabar a editar o vlog e ele vai sair para aí às 9h. Sorry. Mas eu não consegui mesmo, estive o dia todo com a família, fomos almoçar, depois estivemos ainda todos juntos. E só agora é que cheguei a casa, porque como eu abri-te disse, não era na mesma cidade, ainda é uma hora de distância e portanto, já. Agora, eu vou editar para sair tudo certinho e pronto, não sei se ainda volto a falar com vocês hoje, portanto, vamos já abrir o calendário do advento, ok? Bora lá. Então pessoal, temos aqui o nosso calendário e temos aqui o dia 3. Cá está ele, dia 3. Temos aqui outro Hello Kitty e um chocolatinho. Bom momento. Bem pessoal, agora eu vou então editar o vlog de ontem, para sair agora, daqui a nada. Vou terminar já o vlog de hoje, porque eu acho que já não vou fazer grande coisa. Se calhar ainda vou dar uma voltinha com os meus amigos, mas eu não gosto de gravar à noite, porque normalmente a luz não é boa, então eu normalmente nunca gravo, na noite, na rua. Então, já, hoje já não vos devo dizer mais nada, mas amanhã o meu fim de semana já acaba e eu já volto para Lisboa. Portanto, amanhã tem uma viagem super excitante de autocarro de manhã. Então, já, wish me luck. Bem, vou trabalhar e nós vemos amanhã no Vlogmas 4. Um grande beijinho e até amanhã.